Como a água da nascente Minha avó negra sabia Essas coisas do destino De sagu o mar que vejo Nos rios desse desejo De quem nasceu para cantar Um sambese feito tejo De tão cantado que invejo Lisboa por lá morar Vejo um cabelo entrançado E o canto morno do fado Num chai de caragóis Como num conto de fadas Os batuques são guitarras E os coqueiros girassóis Minha avó negra sabia Ler as coisas do destino Na palma de cada olhar Queira a vida ou o que não queira Disse Deus à feiticeira Que nasci para cantar Que nasci para cantar Que nasci para cantar Que nasci para cantar